Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo Pessoal, temos em nossa bancada aqui hoje um Poco X5 5G Esse aparelho aqui galera, ele tá dando sistema destruído Provavelmente o cliente jogou uma ruim errada no aparelho E deu sistema destruído, tá? Nesse caso aqui galera, esse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que faz a abertura desse aparelho A gente vai mostrar pra vocês como que faz a abertura desse aparelho em detalhes Porque talvez você tá querendo trocar a tela desse aparelho Quer trocar bateria, quer trocar um botão power por exemplo Ou até mesmo um conector de carga Esse vídeo ele vai te auxiliar Antes de começar o vídeo, peço a vocês que deixe seu like, se inscreva, comenta, compartilha Tá com problema em algum aparelho seu aí na sua casa ou até mesmo na sua bancada Que você não está conseguindo resolver Pessoal, manda pra gente, quem sabe eu consigo resolver, beleza? Vou deixar o WhatsApp na descrição do vídeo aí E o Instagram nosso também Segue a gente lá, beleza? Então a gente vai fazer a abertura dessa tampa Possivelmente essa aqui é uma tampa de plástico, tá? Então toma cuidado ao injetar calor nessa tampa, tá? Porque senão ela vai danificar Até mesmo se for uma tampa de vidro Por quê? Porque é só as bordas que fica cola, tá bom? Então bora aquecê-la aí Ó, é bem tranquilo pra aquecer, tá? Não tem segredo Vai aquecendo Vira o aparelho É dessa forma aí que aquece o aparelho, tá pessoal? Só nas bordas, tá? Vai virando Em volta da câmera Sempre com o jato de calor em movimento Pra você não queimar o aparelho do cliente Como está uma temperatura de 300 graus aqui E a vazão está no máximo Tem que tomar cuidado na hora de abrir esse aparelho, tá galerinha? Fica ligado aí, tá? Pra não danificar o aparelho do cliente Esse aparelho, eu estou abrindo ele, galera Porque eu vou precisar Fazer um test point Na placa do aparelho Pra eu poder fazer o software dele Tá? Então por isso que eu estou abrindo ele Ok A gente vai vir com o álcool isopropílico No cantinho da tampa A gente vai jogando o álcool isopropílico, ó Tá? Não coloca demais Vira Beleza Pegamos a nossa espátula Coloca um pouquinho de álcool nela Aguarda Ó Tá vendo, ó E aqui Joga mais um pouquinho de álcool Ó, beleza E agora coloca a espátula de plástico Tá? Ou qualquer coisa de plástico Que você tem fino aí Na sua bancada, na sua casa Que você vai conseguir abrir Não coloca muito pra dentro da tampa Pra você não danificar, tá vendo? E aqui joga mais álcool, ó E vai fazendo dessa forma Coloca mais álcool Tá? Vira E assim você vai abrindo o POP X5 Pro Tá vendo? É bem de boa de abrir, tá vendo, gente? Toma cuidado com a biometria Que pode ter um flat aqui Então se você jogar essa Esse plástico muito pra dentro Você vai rasgar o flat que tá aqui, tá? Então Chegando nele A gente vai tirar o flat O plástico pra fora, ó Tá? Dessa forma, ó Porque aqui você não vai rasgar ele Tá? Então a tampinha já tá praticamente aberta Em volta da câmera também tem Tem cola, tá? Então aqui você vai jogar um pouquinho de álcool De óxipropílico Não tem problema, tá? Um pouquinho de álcool Aí vai fazer assim, ó Pra descolar Essa tampa Então aí, gente Olha aqui pra vocês, ó Aí, ó Tampinha retirada Como eu disse pra vocês, ó Olha o flat aqui, ó Olha o cuidado que você tem que tomar Ao abrir esse aparelho Tá? Então vamos retirar os parafusos desse aparelho Tá? Tiramos todos os parafusos Como a gente vai ter que abrir ele, né? Ter acesso à placa pra fazer O software, né? Vamos tirar os parafusos aqui da parte de baixo Rapidinho a gente tira, tá? Beleza, galera Então a gente vai fazer o seguinte Pegamos aqui os parafusos Que a gente conseguir tirar a gente tira Vamos bater aqui na mesa Se eles caem a gente pega Ótimo Beleza Aqui tem Aqui, galera, ó Deixa aqui no canto Vamos levantar essa parte Tem mais um parafuso nesse cantinho Então a gente retira ele também Ok E agora desconectamos a biometria Ótimo E agora a gente vai retirar Slot de chip Deixa no canto E agora a gente vai retirar a carcaça Com muito cuidado Pra não arranhar a carcaça do crente Você abre com muito cuidado Aqui, tá? Tá vendo, gente? Você pode utilizar algo de plástico Se você não tiver confiança Pra abrir o aparelho com algo de aço Tá bom? Tá vendo? Bem tranquilo mesmo de abrir Com todos os parafusos retirados na carcaça, né? Bem melhor pra retirar Aí, ó Beleza? Temos o aparelho aberto Está aí, ó O aparelho aberto Poco X5 Pro aberto E esse aí, ó O aparelho aberto Tá bom, galera? Quer trocar a bateria? Tá aqui Quer trocar conector de carga? Tá aqui embaixo Quer trocar câmeras? Tá aqui, ó Nessa área Tá? E é isso aí Conector de carga aqui embaixo Alto-falante Tela Flatzinho da tela Bem simples E é isso aí, galera Se você gostou desse conteúdo Se inscreve em nosso canal Deixa seu like Compartilha Que é muito importante Beleza? Então tá aí, galera Ó O aparelhinho Totalmente aberto Valeu? Tamo junto, galera Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Abraço, galera E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo